Por acima de tudo o amor Bem, todos vocês que têm acompanhado a trajetória e principalmente esse programa, nós estamos agora no terceiro bloco para mostrar como é que eu estou no amor, é abençoado por Deus. Nós temos provas, já mostramos diversas provas, mas aqui nós estamos vivendo um momento muito feliz de ter dois coordenadores com histórias diferentes, com vidas diferentes, mas com o mesmo coração. Pessoas que estão comprometidas a ajudar o Hospital do Amor pelo único motivo, por amor. Mais nada. O amor deles pelo Hospital do Amor é o mesmo nosso pelo nosso paciente. E a consciência que eles têm, que eles também são médicos, porque viabiliza a gente ter mais dinheiro, atender mais e atender em menos tempo. Eu estou aqui com o meu lado direito, com o Zeus Cruz da Fonseca, presidente de Venceslau. O Zeus foi campeão de montarias de cavalo na arena mais importante do país, que é Barretos. Zeus, sua trajetória, você vai, antes de falar do hospital, eu quero que você dá uma palhinha, mas eu vou agora apresentar Florindo Cavale Neto, que é de Santa Rita do Pardo, Mato Grosso do Sul, e está coordenando essa missão em Santa Rita do Pardo. São dois voluntários, são duas almas de comprometimento só por amor em fazer o que eles fazem pelo Hospital do Amor. Como eu falei que o Zeus tem uma história muito bonita na trajetória profissional dele, a história dele é impressionante até para mim, porque ele se motivou, depois, não sei se está 100%, você já está 100% aposentado? Já aposentei. Já aposentou. Mas ele era o profissional, ele era o profissional do vaqueiro, do rodente de cavalo, e foi uma lenda na trajetória dele. E eu vou começar pelo Zeus para falar, Zeus, já que eu te apresentei como campeão de rodeio de barretos, fala que ano você foi campeão e quantas vezes você foi campeão. Boa tarde, Henrique. É um prazer estar aqui com você. É um prazer, é um orgulho, a gente estar aqui e representar essa instituição, que ela faz parte, não vou dizer do Brasil, ela é nível mundial. E eu fui campeão de barretos em 1999, campeão do encontro de campeões de barretos. Na minha trajetória, Henrique, eu ganhei seis carros e ganhei 32 motos. Todos rodei do Brasil. Ao todos, eu somei esses dias em casa, eu tenho 87 campeões. Nossa, que trajetória. 87 vezes campeão. E aí, Zeus, o senhor hoje mora em Mensazlau? É, eu sempre residi lá, Henrique, eu sou mineiro de Teofrotona, Minas Gerais. Fui pra lá ainda, eu era solteiro ainda, casei em Mensazlau, construí família em Mensazlau, adquiri minhas coisas lá, uma propriedade lá em Mensazlau também, que é o município de Ipquirubi, a propriedade minha lá. E a gente sempre representou o Mensazlau com muito orgulho, com muito êxito, né? E sempre tive o prazer de poder participar de vários eventos. E você se aposentou faz quanto tempo? Aposentei agora, em março, agora, de 2023. Aí você parou o rodem. Parei o rodem. E aí o coração tocou pra ser um coordenador do hospital. É, eu posso até te falar pra você o que me tocou aí. O que que foi? É, você lembra, eu liguei pra você, você tava naquela caminhada lá de Santiago, do Chile. Ah, isso, isso. Na Santiago de Compostela, na Espanha. Na Espanha, na Espanha, exatamente. Onde eu escrevi o último livro. Isso. Eu liguei pra você e a questão de uma pessoa que precisava de um atendimento do hospital de Barretos e você me atendeu naquela caminhada sua. E eu não tava atendendo telefone. Não, aí você bem é claro e categórico aqui que depois eu tinha ligado pro Chiquinho, que é o seu funcionário. Funcionário não, eu, um parceiro. É, o cuidador da minha própria. É, da tropa. Falei, Chiquinho, será que se eu ligar pro Henrique pra você, você não vai conseguir falar com o Henrique que ele tá nessa missão. E eu liguei o telefone, deu duas tocadas, você atendeu o telefone meu. Falei pra você, você falou assim, ó, vou passar o nome da Gisele, que é a sua secretária, e você fala pra ela que você falou comigo. Eu liguei o telefone, liguei pra Gisele. Falei, nossa, o seu Henrique falou, então tá bom. Caminhei todos os laudos que ela pediu e essa paciente hoje tá sendo tratada na cidade de Barretos. E aí te motivou você a ser um voluntário? Voluntário, porque eu já tinha feito várias doações dentro do rodeio pro hospital, e aquilo ali, Henrique, ele, 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 assim, Te tocou o coração? Não, deu uma graça na minha alma, que eu falei assim, não, eu tenho que fazer algo pra esse hospital. Aí encerrei a minha carreira agora em Colorado, em março agora em Colorado, fiz a minha despedida, agradeci todos os fãs, os tropeiros, o procurador, o peão, com a comissão, eu falei assim, agora eu preciso fazer algo pra instituição do Barretos. Preciso agradecer a saúde, os dons que Deus te deu, ajudando, ajudando as pessoas com câncer. É, e nisso daí, contra a partida, você também, liguei pra você, e você me falou assim, Zéus, se você precisar de apoio na sua região, eu vou te oferecer todo o apoio do hospital, da diretoria do hospital, pra você poder fazer o leilão. E já marcamos o nosso leilão lá, Henrique. Olha, esse é o colaborador mais novo da família, que tá aqui, mais de mil pessoas hoje. O Zéus, olha aqui, confessou de amor, de coração, que foi pego pelo coração, de saber que nós ajudamos outros, e porque ele não pode ajudar também nós, ajudar o próximo, e ele vai se sentir agora, você vai se sentir que você é o campeão dos médicos, porque você vai ajudar a salvar vidas. Na verdade, Henrique, isso foi pra mim, foi um presente de Deus, que Deus me deu, acho que nem o título de Barreto, nesses 87 campeões que eu ganhei dentro do Rodei, não representa pra mim a alegria e a satisfação e o prazer de representar uma instituição dessa com o hospital de Barreto. É o mais novo membro da família, e só contrapartida, esse leilão, você ofereceu pra nós lá o atendimento de 600 pacientes de mamografia que vai ser atendido do dia 16 até o dia 24 de novembro em Presidente do Vence Central, aí Piquirubi, tinha uma demanda também de atendimento, liguei pro OSMAR, Prevenção de Mama, Mama e código, só a Mama lá, só a Mama, e você vai mandar outra carreta do dia 27 até o dia 29 em Piquirubi pra atender mais 300 pacientes do nosso município. Aí você vai saber o tanto que você salva a vida, que essa já é uma atitude de oferecer a cura, prevenção é oferecer cura. Isso. Ô Florindo, você viu que o Zeus é o filho mais novo da família, e o caçula da família, e como é que você explica também a sua entrada como coordenador e o seu amor por nos ajudar? Olha, hoje foi gratificante, porque o que vocês falaram parece que a gente foi convidado por Deus. Não foi assim uma... O Dudu vinha me chamando há muito tempo, que trabalha lá, que é coordenador de Bataguaçu, e eu tenho o prazer de falar porque a minha família vem trabalhando, vem ajudando há muitos anos, e eu acho que eu fui chamado por Deus, porque eu sempre falava, ó, eu quero ajudar uma entidade, eu quero ajudar uma entidade, e eu já venho trabalhando, ajudando já a Varredos, no Hospital do Amor, mais ou menos uns 15 anos, a gente vem fazendo um trabalho de voluntário lá da nossa cidade, a gente faz os... Mas agora carregar uma dor é diferente. Vai ser diferente, porque eu estava falando justamente pra ele lá fora, o que que é um coordenador? O que que o coordenador faz de bom pro município? O que que ele representa pro município? E hoje eu vim ver o que que representa verdadeiramente. Então é uma responsabilidade pra mim muito agradável, tá? Porque eu já mexi com muitas pessoas, e desta maneira, podendo ajudar, como acabou de falar, aí, 600 pessoas atendendo o dia, vai lá ter uma carreta também em Santa Rita também, certo? Agora em novembro. Não, mas então, vocês vão se sentirem uma parte de enfermeiro, uma parte médico, uma parte pai, uma de mãe, porque as pessoas vão enxergar vocês como uma referência pra indicar um paciente, pra ter... a fazer a consciência da sociedade da importância, primeiro, da prevenção, que é muito ignorada. Essas carretas indo lá, indo em você também, vocês vão motivar as pessoas saberem, precisa fazer prevenção. prevenção é o primeiro lugar, né? É isso? É isso que... E agora, o que vocês ajudavam? Os eu ajudavam, vocês ajudavam, mas não tinha o valor ainda do comprometimento de ser um líder. Vocês são líderes na missão. Aí, você pode falar, não sei se... Eu também pensava, não sei se eu sou médico ou se eu sou... um boiadeiro, porque eu também ajudo salvar a vida. Você vai sentir agora na sua missão e você vai sentir na sua isso, que nós todos somos médicos sem ser médico. Exatamente. E agora, a coisa mais bonita que eu vi foi a parte das crianças. Eu fiz a visita na semana retrasada que nós viemos aqui pra entregar as prendas que nós conseguimos. Viemos com o pessoal de Pataguaçu, viemos com o pessoal de Anaurilândia de Santa Rita. E vimos a parte tão importante que é a prevenção da criança. Eu achei fantástico esse trabalho de vocês. É um trabalho maravilhoso que vai não só salvar, muito bom, vai salvar muita gente. O futuro, o futuro de uma criança. E essas crianças poderem fazer esse diagnóstico antes. Por isso que foi importante vocês conhecerem melhor, né? Você foi na visita no hospital infantil? Foi na visita, né? Foi na visita, assim. Gostou? É uma coisa, assim, só pra quem veio e viu e viu como é que o trabalho glorioso do hospital, a questão desse atendimento assim, né? É fantástico. Fantástico. Olha, eu tô dividindo com vocês, que estão nos assistindo, o sentimento mais profundo, o valor do sentimento, de dois coordenadores que antes faziam parte como doador só. Eram doadores, eram pessoas que amavam ajudar o Hospital de Amor, mas não tinham o peso, não tinham a responsabilidade que hoje eles têm e nem a missão que eles têm hoje de serem médicos. Vão ser médicos mesmo, porque eles vão providenciar, vão todo, vai ter todo um calendário pra ajudar eles todo ano a oferecer uma chance na prevenção e conscientizar aquela sociedade. Deus, eu queria que você deixasse um recado pras pessoas que estão nos assistindo, o que você também pode falar pra eles que vale a pena trabalhar para o Hospital de Amor? Ô Henrique, o que eu tenho que falar pras pessoas que ainda não foi chamado por Deus, porque esse trabalho é um chamado por Deus, né? Sim. E, acima de tudo, é Deus que escolhe a pessoa, né? Eu, como eu acabei de falar agora há pouco, esses 87 campeões que eu ganhei no Rodei, esses vários títulos que eu ganhei dentro do Rodei, não representam esse trabalho, essa missão que eu estou fazendo aqui, é muito gratificante, é prazeroso, é maravilhoso. Você sente uma luz divina de Deus dentro da sua alma, você doar aquilo que você tem de melhor pra pessoa, né? E a Bíblia fala, né, Henrique, que a fé sem a obra, ela é morta. Você tem que ter a obra, porque se apresenta a obra, a gente apresenta a fé. Sim. A fé sem a obra, ela é morta. Então, como nós vamos chegar aquele dia perante Deus com as nossas mãos vazias? Nós temos que chegar com as nossas mãos cheias pra fazer, apresentar perante Deus, o Criador, aquilo que nós fizemos aqui nessa terra, que nós estamos aqui numa missão, né? e agora... Olha o recado do Zeus pra todos vocês aí, como é que foi na veia. Agora, dá um recado pras pessoas que podem encontrar essa missão com vocês. Olha, é uma missão, espero que seja bem como fui chamado, quero ser um anjo que eu puder ajudar as pessoas do meu município, do meu estado do Mato Grosso do Sul, eu estarei lá à disposição, pode contar com a minha pessoa, e eu quero ser, como fui escolhido por Deus, eu me acho um anjo hoje, certo? São anjos médicos do Hospital do Amor. E pode contar com a minha presença, que eu vou estar fazendo o possível. Estou dividindo com vocês uma intimidade que Deus me deu essa oportunidade de ver as pessoas que ele providencia pra fazer parte da família do Hospital do Amor. Aqui estão dois anjos que fazem parte da nossa família, que eu tenho muito orgulho de apresentar pro Brasil inteiro como é que a gente ganha de presente do céu o coração, a alma dessas pessoas como o testemunho dos dois aqui vocês assistiram. Esse orgulho eu vivo ele todos os dias na minha vida, que é um orgulho íntimo de saber ver a presença de Deus nessas pessoas. E nós todos vemos a nossa presença de Deus nos nossos pacientes, que nós não conhecemos eles, que não vemos ele, mas que curamos ele por nossas ações. É isso que o Hospital do Amor queria dividir a alegria que eu tenho de apresentar como o Papai do Céu é generoso, é misericordioso e a gente sobrevive por nós mesmo, não pelos governos que não tem consciência de pagar nem metade quanto custa um tratamento de câncer. Mas Deus deu o nosso pra cuidar disso. E fica aí que vocês vão gostar sempre de ouvir esse seriado chamado A Família do Hospital do Amor. Ajudar ao próximo É ajudar a si mesmo É agradar a Deus É só fazer o bem Sem olhar pra quem Ajudar ao próximo É dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo Amor Ajudá ao próximo Ajudar ao próximo Ajudar ao próximo